Parei, pensei, quase travei Será que agora eu vou passar a vez Será que eu vou ficar de boa Pegando outra e vento você ficar contra a pessoa Eu não vou não Já despecei a gata que eu tava Eu via que foi pra beber e passar raiva Tô solteiro na noite Cê tá batendo muito mais que o grave Enquanto o som do paredão toca Chegaste o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Olha o cigarro, seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Isso é Ricardo Russo A CP Produção Olha que eu não vou não Já despecei a gata que eu tava Eu vim aqui pra beber e passar raiva Tô solteiro na noite Cê tá batendo muito mais que o grave Enquanto o som do paredão toca Chegaste o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Chegaste o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja gelada Eu bebo cerveja gelada Disse, disse, dissericados Acertei produção Oh, 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 oh